É super importante essa iniciativa, porque vai realmente mostrar para o nosso povo que aqui nós temos pessoas de sucesso, pessoas que lutaram, pessoas que tem muito para contribuir com o desenvolvimento delas, entendeu? Para ajudar no empreendedorismo, para ajudar no desenvolvimento de novos negócios, de novas perspectivas para o nosso Estado. Eu acredito que você vai surpreender muito com pessoas que vieram do nada e hoje são referências a nível de Estado, a nível nacional, saindo aqui do Piauí. Tenho certeza de que você vai conhecer muitas histórias que vão transformar outras vidas no dia a dia. Olá, estamos de volta aqui pelo Líder Piauí, discutindo sobre esse assunto tão importante, tão almejado por muitas pessoas e alcançado por poucos. Estamos aqui voltando com os nossos convidados, dois grandes ícones e pessoas notoriamente de sucesso aqui do Piauí. Mas nossa equipe foi até as ruas, doutor Valdeci e doutor Daniel, e fomos perguntar às pessoas o que era o sucesso. Convidar vocês agora para ver a opinião das pessoas na rua. Sucesso é quando você tenta almejar algo de bom para a sua vida, tanto na questão familiar, financeira, acadêmica. Enfim, sucesso é ser feliz. É fazer dos seus objetivos um ponto de partida e lá na frente o seu ponto de chegada, concretizando esses objetivos. O sucesso é você estar fazendo o que você gosta, ao lado de pessoas que você ama, e é você chegar a um patamar da sua vida em que você esteja altamente realizado. É fazer o que você ama. O sucesso é a realização de um sonho feito por cada pessoa, mediante os seus esforços. É você alcançar os seus objetivos, fazendo também um bem ao próximo. É você desenvolver não só pessoas, mas desenvolver toda a sociedade. Para mim, o sucesso é a autorealização, a concretização de um sonho, fazer o que você ama. O sucesso para mim é a minha autorealização, é terminar meu curso, adquirir um bom emprego e ter estabilidade profissional. O sucesso para mim, como professor e pesquisador, é fazer com que as pessoas cresçam, com que as pessoas ultrapassem barreiras na área de pesquisa e de seus estudos. Às vezes a gente pega alunos aqui que realmente vêm da graduação e consegue o que eles façam, o mestrado e depois um doutorado. E para mim isso é sucesso, como professor e pesquisador, que a gente pensa no futuro melhor para todos. Está aí a opinião das pessoas e o que a gente pode conferir é que existem variados conceitos para a felicidade. Eu acho que cada um tem o seu, não é, doutor Valdeci? É verdade. Cada um tem o seu conceito, pode conceituar. É o livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio. Quando eu saí para o intervalo comercial, eu fiz aquela pergunta para vocês, deixei no ar para o telespectador. E com relação ao trabalho, aquela frase que as pessoas costumam dizer, quando se passa a fazer o que gosta, não precisa mais trabalhar. Vocês são de acordo com isso? Doutor Daniel, você é de acordo? Quando você acredita, faz o que gosta, sim, você parece até que não está trabalhando. Mas você pode e está trabalhando. Tem uma falsa sensação de que não está trabalhando. E que, na verdade, o seu trabalho, ele deixa de ser algo penoso ou algo estafante, desgastante, para ser algo prazeroso. Quando o trabalho, ele se torna uma fonte de prazer e de alegria, você tem um ciclo virtuoso de que ele passa a ser um momento feliz no trabalho. E esse, para mim, é o grande X da questão. Você conseguir transformar o seu trabalho como um momento de felicidade, de prazer e de realização. De realização. Doutor Valdacir, é possível fazer isso? Trabalhar e brincar ao mesmo tempo? Se divertir? É possível. Eu só queria fazer aqui um registro. Quando Deus criou o mundo, também criou Adão e Eva, e os colocou no paraíso, mas quando eles cometeram o pecado, segundo o Velho Testamento, diz que Deus disse o seguinte, agora vocês vão viver do sol do próprio rosto. Ou seja, vocês vão ter que trabalhar. Como se trabalhar fosse uma pena, como se fosse um castigo. Mas já o Novo Testamento já traduz uma história diferente, já traz a valorização pelo trabalho. Tanto é que os nossos bispos, arcebispos, cardeais, o próprio Papa sempre defende o trabalho. Do Eugênio Salles, nos seus artigos semanais, ele sempre defendia que a criança deveria trabalhar. Porque a criança educa para a vida, ou melhor, o trabalho educa a criança para a vida, e ainda ajuda ao sustento da família, porque o Brasil é um país pobre e tem muitas famílias carentes. Então, o Do Eugênio, ele não foi favorável muito ao ECA, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que proibia o menor trabalhar. Tanto é que com o passar do tempo, foram criados o SENAC Aprendiz, o SENAC Jovem Cidadão, onde nós conseguimos tirar o ano passado 30 mil menores de rua, o SENAC, estão todos trabalhando, ganhando a metade do salário mínimo nas empresas, ganhando 2, 3 anos de curso gratuito no SENAC, e você não vê mais menino em rua cheirando cola. Então, porque o trabalho, ele educa, ele enobrece e dá vida. Precisa ver como a vida dessas crianças mudaram, eles se tornaram líderes dentro da sua família. Isso com o trabalho. Então, essa frase que você alertou, de segundo essas pessoas, que diz quem é feliz não precisa trabalhar, essas pessoas são consideradas por mim como pessoas individualistas, egoístas, egocentristas, porque eu acredito que uma pessoa de sucesso, uma pessoa que tem conhecimento, que tem inteligência, que tem disciplina e que é diligente, essa pessoa deve servir a sua comunidade. através do laio, da maçonaria, do rótulo, do encontro de casais, de uma igreja católica, de uma igreja evangélica, existe muitos serviços que você pode ser feliz fazendo pessoas felizes. Na sua opinião, então, para ter sucesso é preciso servir o outro? Não existe, não existe uma pessoa que se diga feliz se ela vê o seu par, o seu vizinho, o seu amigo, numa tamanha felicidade, numa tamanha miséria. Essa história de dizer também que Deus dizia faz por ti que eu farei por todos, essa filosofia é totalmente errada. Você tem que fazer o que Deus faz, trabalhar por todos. Doutor Daniel, quando as pessoas escutam falar sobre essa questão de ajudar o outro, imagina-se que é através de doações, através de ajuda financeira. A gente também é possível ajudarmos alguém através do nosso exemplo, daquilo que nós fazemos e ao obtermos sucesso naquilo que fazemos, através desse exemplo, é possível ajudar alguém mostrando esse exemplo para as pessoas? Sem dúvida, Masulo. E eu acredito também, dentro do que o doutor Valdeci pontuou, eu acredito que, além do exemplo, a forma de você ajudar a comunidade, eu cito uma experiência pessoal minha muito forte também nos últimos anos, que é exatamente a experiência que eu tive com o trabalho voluntário na UAB. Na UAB, os advogados que lá trabalham, ninguém recebe dinheiro algum. E, às vezes, você contribui ou deixa o seu escritório, ou deixa, digamos assim, os afazeres normais para servir a classe, e acaba servindo a sociedade, e ali é um espaço de amadurecimento pessoal, profissional. Do que você faz, o seu ofício, ajudar outras pessoas. Muito grande, muito grande. Então, esse trabalho institucional que tem na maçonaria, no Rotary, nas igrejas, que você não recebe moeda sonante, mas recebe, e muitas outras coisas até mais valiosas do que o dinheiro. Tem outros benefícios aí. Muitos outros benefícios. Incutido. E eu compreendo exatamente que o quê? Que a temática do exemplo, ela é muito forte. E eu, certamente, eu fui influenciado por muitos exemplos, e bons exemplos que eu tive na minha vida e também na minha família. Por que eu fiz essa pergunta para vocês? Até uma provocação. O objetivo do nosso programa, do Líder Piauí, é estarmos mostrando às pessoas, ao telespectador, exemplos de sucesso, mas não apenas a história dessas pessoas, e sim como essas pessoas fizeram o que fizeram para alcançar esse sucesso. Eu acredito muito que quando a gente acaba obtendo, trazendo para a nossa vida sucesso, a gente tem uma obrigação de contribuir também com o sucesso de outras pessoas, seja através do exemplo, através do ofício, através de ajuda comunitária. Acredito eu que estamos aí exercendo a nossa missão de vida, que é contribuir com o outro, sem sombra de dúvida. Só para fazer uma colocação, há uma parábola no Novo Testamento, que fala que é a parábola dos talentos, onde um rico senhor, quando viajou, deixou quatro talentos com um servo, três com outro, dois com outro. Quando ele voltou, um dos servos tinha dobrado os talentos, o outro, um deles enterrou. Quer dizer, é um egoísta, um egocentrista, um individualista, um preguiçoso. Allan Kardec, em 1850, ele teve, num momento profundo de média unidade, ele conseguiu se comunicar com as entidades mais elevadas, e ele interrogou-as, onde está escrita a lei de Deus? E as entidades retarguiram dizeram, está escrito na consciência humana, porque o homem é a obra-prima de Deus. 100 anos depois, o professor Huberto Derun, o homem que descobriu o câncer de crânio, ele escreveu uma tese dizendo que nós temos cinco níveis de consciência. O homem de nível consciência raquítica, que é o nível 1, mas ele pode progredir, a proporção que ele vai servir na comunidade. Nível 1, ele começa, vai evoluindo, até chegar ao nível 5 de consciência, que é quando ele atinge uma consciência cósmica, que é quando ele chega a Deus. Que ele chega a Deus como? Servindo a comunidade. Então, é esse que nós estamos conversando aqui, esse tema, é que a pessoa só vai ser feliz no dia que ele atingir a consciência cósmica, no dia que ele chegar a Deus. E isso é possível ele chegar aqui mesmo. Aqui mesmo. A gente está conversando sobre exemplos de sucesso, sobre modelos de sucesso. Existe alguma fonte de inspiração? Alguma pessoa que o senhor se inspira aqui do Piauí? Eu estou vendo que o senhor é uma pessoa muito religiosa, já falou de várias passagens bíblicas, mas especificamente do Piauí, e isso vale também para você, doutor Daniel. Existe alguém que serviu ao longo da sua vida como fonte de inspiração para que você pudesse almejar, para que você pudesse querer alcançar esse sucesso assim como essa pessoa? Eu queria ouvir de vocês dois essa opinião. Eu tenho, como uma pessoa pública, que eu admirava muito, porque uma pessoa que é da minha cidade era o doutor Alberto Silva, como uma pessoa pública, certo? E como uma pessoa voltada para servir à comunidade, é meus pais. Meus pais eram santos. Então, viviam para servir à comunidade. Então, eu sigo muito ele e sinto muita saudade dos dois. Eu percebi até uma certa emoção, doutor Valdeci, ao falar dos exemplos dos pais, que eu acho muito bonito. Doutor Daniel, existe algum ícone que você se inspira aqui do Piauí? Bom, eu, durante a minha vida, Mazula, eu sempre tive alguns modelos de liderança, ou modelos profissionais e pessoais que eu fui buscando e admirando. Tive um tio meu, que é o Hélio, e tem uma forte influência do ponto de vista da formação minha ainda na adolescência, muito forte. Tenho também bons exemplos que eu me inspirei e me inspiro na advocacia, enquanto eu estava exercendo a advocacia, que é, sem dúvida, tem o Marcos Vinicius, que é o presidente da UAB e os colegas nossos que temos hoje na ordem. E tem também, na parte da gestão pública, eu me inspiro muito em duas pessoas, que é o Elton Dias e a Regina Souza. Hoje são gestores públicos, são pessoas públicas, e eu creio e tenho uma forte inspiração. Quem não está aqui conosco e eu me inspiro muito, é o Ayrton Senna. Ele me inspira... O nosso grande maior ídolo do esporte. Eu consigo reviver e me entusiasmar muito quando estou nos momentos difíceis. Eu gosto de ver algumas entrevistas dele que tem no YouTube, que tem corridas, enfim. Isso me fascina muito. Está aí. Você que está nos assistindo e está vendo aí o exemplo desses dois ícones, como eu já falei aqui, pessoas notoriamente de sucesso aqui do Piauí, buscam outros exemplos para poder se inspirar. Esse, como eu já tenho dito, é o nosso papel. É mostrar a você que está aí nos assistindo que você pode ter líderes do estado do Piauí em que você pode buscar inspiração. Eu acredito muito nisso. E com absoluta certeza estaremos aqui ao longo dos domingos mostrando a você que essas pessoas são pessoas que merecem ser fontes de inspiração para você que está nos assistindo. Vou pedir que os nossos convidados façam as suas considerações finais, porque o tempo está acabando. Eu sei que é um assunto que é muito vasto, demandaria muito mais tempo para a gente discutir sobre isso. Mas façam as suas considerações finais para quem está nos assistindo aí, que a gente já está com o nosso tempo aí meio que esgotado. Doutor Valdeci. Masulo, parabéns, parabéns para a emissora e eu espero que nós tenhamos a partir daqui um exemplo de novos programas nessa linha de entendimento, inclusive discutindo as potencialidades do nosso estado. Masulo, eu quero parabenizar aqui a Rede Antena 10, agradecer a você pela liderança, pelo exemplo, pela forma contagiante como você contribui para o Piauí. Masulo é piauiense e eu quero dar aqui também um testemunho de vida. Ele influencia e influenciou muito também a minha vida e a minha trajetória. Então, eu quero, além de lhe agradecer por tudo que você já tem me ajudado, quero e acredito também que esse programa, ele vem não só para trazer temas como esse, mas eu acredito que é inspirar. E principalmente, Masulo, nós precisamos valorizar piauienses que têm grandes histórias de sucesso. Vou aproveitar e passar aqui as mãos de vocês um livro ao qual eu sou coautor do livro, tem um artigo muito bacana, que fala sobre estratégias inteligentes para que você possa alcançar o seu resultado. Então, eu vou estar aqui passando as mãos do Dr. Valdeci, como presente, Manual de Inteligências Múltiplas, Dr. Valdeci, que o senhor possa se deliciar com a leitura que está aí, com os artigos que estão aí escritos. E a você, Dr. Daniel, que para mim é um amigo, obrigado a vocês pela presença. E como eu tenho dito, esse será o palco das pessoas que fazem a diferença nesse Estado. E eu tenho absoluta certeza, você que está aí do outro lado, se beneficiou muito de tudo que a gente conversou aqui e ainda tem muita coisa para vir aí todo domingo aqui no Líder Piauí. Um abraço, um ótimo domingo a todos vocês. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.